Mas hoje, o que eu vejo que tem um leque para estudar, por conta do melhoramento genético que se deu, que foi de uma maneira muito avançada, e que eu enxergo que a nutrição precisa também se desenvolver de uma maneira tão avançada quanto para acompanhar, eu acho que é a parte de fêmeas hiperprolíficas. No episódio de hoje, a gente tem a honra de receber a doutora Natália Citanaca. Natália, prazer em te receber aqui no SinoCast. Prazer é meu estar com vocês, uma honra participar do SinoCast com vocês, muito obrigada mesmo pela oportunidade. A gente te agradece, Natália. E, Natália, para quem não te conhece e para quem também te conhece, está nos escutando, se pudesse dar uma introdução de quem é a Natália Citanaca. A Natália Citanaca, zootecnista, formada lá na UNESP Dilha Solteira. Depois, segui minha carreira ali, fazendo mestrado, doutorado na área de nutrição de suínos. E, atualmente, eu trabalho como gerente técnica numa empresa de nutrição animal. Certo, certo. E, Natália, me diz assim, eu sou veterinário, eu sou tecnista, mas, assim, a gente sabe que, às vezes, tem um pouco essa questão de que veterinário não gosta de nutrição, né? Eu queria pegar o gancho aqui, já que tu és o tecnista, eu queria que tu me falasse, assim, por que tu escolheu nutrição e o que mais, assim, mais chamou a atenção para... Porque, querendo ou não, a gente tem que escolher uma paixão, né? Por mais que eu acredito que essa história de que, ah, meu hobby é isso, por isso que eu trabalho, é como se eu estivesse fazendo um hobby, eu não acredito muito nisso. Por que tu acabou escolhendo nutrição para a tua carreira? Pois é, eu acho que, na verdade, o que eu escolhi, no começo de tudo, foi a sinocultura. Eu, desde o meu primeiro semestre da faculdade, eu me interessei lá pelo setor de sinocultura da Unesp, e aí, eu me encontrei, mas aí tinha aquele pensamento, não, eu tenho que conhecer outras áreas, eu vou me formar, talvez eu não tenha oportunidade na sinocultura, então, eu vou aprender sobre aves, sobre gado de leite, mas não adiantava. Eu ia, fazia, aprendia, mas eu voltava para a sinocultura. Então, era definido que eu queria trabalhar com sinocultura, e isso abriu um leque de qual área eu ia me especializar. E no final da graduação, eu já estava bem envolvida com a nutrição, tinha entendido que era o que eu queria mesmo, e eu fui fazer o mestrado e o doutorado, depois, né, eu defini que era isso mesmo, me apaixonei, de fato, pela nutrição, mas, principalmente, porque quando a gente começa a estudar a nutrição de suínos, a gente começa a pegar alguns pontos que a gente correlaciona com a nutrição humana. Então, isso, para mim, era fascinante. Então, por exemplo, eu trabalhei muito com leitões, e aí, quando a gente começa a entender do sistema digestivo do leitão, que ele desmama, que depois ele começa a consumir um alimento que não tem lactose, e todo o sistema digestivo dele começa a se modular para isso, é muito parecido com o que acontece com a gente, né? O recém-nascido só mama, só digere o leite da mãe, depois ele começa a introduzir outros alimentos. Então, tudo isso me fascinou. Então, essa proximidade, isso de poder explicar a nutrição, às vezes, usando um exemplo humano, que, às vezes, a gente está diante de uma pessoa que não tem todo esse conceito técnico da nutrição, mas a gente precisa se fazer entender. Quero explicar o porquê que aquele alimento vai funcionar ou não vai. Então, fazendo essas correlações, eu acho que eu encontro um caminho bem legal, que fica interessante, e eu acho que é uma maneira que eu gosto de trabalhar bastante. Há 35 anos desenvolvendo soluções e produtos voltados para nutrição e saúde animal, pautados pela inovação e pela busca incessante de resultados zootécnicos que impulsionam a rentabilidade de nossos clientes. Olhe Nutri. Juntos, vamos mais longe. Eu acho que é legal fazer esse gancho da questão da nutrição humana, porque eu, hoje, sou nutricionista, trabalho com nutrição também, e, às vezes, a gente esquece que tem conhecimento, às vezes, muito mais aprofundado em determinado tema em outras áreas. E, às vezes, uma crítica recente que a gente faz, a gente faz essa crítica a nós mesmos aqui no nosso departamento, é que não tem quase experimento com vitaminas do complexo B, então, as recomendações são um pouco difíceis de acreditar, mas aí a gente vê que, em humanos, tem muito mais informação. E, às vezes, tu entendendo um modo de ação que não foi pesquisado em suínos e que possa ser pesquisado em suínos, vai te ajudar a tu rodar um experimento ali que tu chegue ao requerimento daquela vitamina para um leitão deslamado, por exemplo. Então, eu acho que é bem legal isso mesmo, gente. Às vezes, a gente fica muito nessa de se fechar no suíno e esquece que, às vezes, em outras espécies, tem muito conhecimento. Eu acho que a gente faz um baita trabalho em determinar requerimento de aminoácidos. Provavelmente, em humanos, não se tem com tanta qualidade como a gente tem em suínos. Mas, por outro lado, algumas outras nutrientes mais relacionadas, por exemplo, à saúde, que, no caso, o foco do ser humano não é ganho de peso e conversão alimentar, é mais saúde. E eu acho que tem muita coisa que a gente pode pegar em outras áreas. É um bom ponto mesmo isso que tu falou, Natália. Sim, eu gosto bastante. Eu atendo muito o campo, né? Então, eu preciso... Eu gosto muito de fazer a pessoa entender o que eu estou falando. E não só falar aquele monte de conceito nutricional, porque os fatores antinutricionais de tal ingrediente vai possibilitar a ação das enzimas. Às vezes, isso tudo fica muito complicado, muito maçante, né? Então, às vezes, eu gosto de simplificar, trazendo, assim, alguns exemplos. Ah, quando você come tal alimento, como você se sente. Claro que, às vezes, não vai ser igual, né? Como você mesmo comentou, o objetivo da nutrição animal é um, da nutrição humana é outra. Mas, acho que fazer essas correlações, eu acho que aproxima muito o público que eu atendo. Eu acho que facilita a compreensão mesmo. Acho que é bem legal. Não, sem dúvida. Muito bom, muito bom. Eu concordo 100% porque muitos dos motivos de que o veterinário ou qualquer outro estudante que não gosta de nutrição é um pouco esse medo, assim, que é uma coisa muito complicada, que eu acho que, às vezes, tem uma frase famosa de um amigo nosso que fala que a nutrição não é tão complicada, mas os nutricionistas, às vezes, são complicados. Porque a gente tenta, como tu falou, né? Explicar um termo de uma maneira muito complexa e a gente só está repetindo esse termo. Às vezes, a gente nem está entendendo internamente o que significa aquilo, mas a gente repete porque a gente já ouviu falar tantas vezes. Eu acho que é... Eu concordo demais com esse teu raciocínio. Mas, Natália, eu queria te fazer uma pergunta já focada agora para a parte que é o foco principal da nossa discussão hoje, que é, no teu ponto de vista, qual que é o maior desafio na nutrição de suínos hoje em dia? Olha, quando a gente está estudando nutrição, eu sou suspeita, porque a gente começa a estudar, tem tanta inovação, tem tanta coisa recém-descoberta que a gente começa a se aprofundar e se apaixonar, né? Você estava comentando. Hoje, a gente está muito avançado quando a gente pensa em nutrição de suínos, em requerimentos de todos os nutrientes, com requerimentos de aminoácidos. Então, tudo isso é muito fascinante, né? Mas, hoje, o que eu vejo, assim, que tem um leque para estudar por conta do melhoramento genético que se deu, que foi de uma maneira muito avançada e que eu enxergo que a nutrição precisa também se desenvolver de uma maneira tão avançada quanto para acompanhar, eu acho que é a parte de fêmeas hiperprolíficas. Então, a gente acompanhou uma evolução genética nos últimos anos e não dá. A nutrição tem que acompanhar toda essa evolução para entregar as exigências que essas fêmeas necessitam. Certo. Sem dúvida. Eu acho que é fácil, às vezes, a gente imaginar que o progresso em tudo, não só na agricultura, é mais, é mais, é produzir mais, é produzir mais, produzir mais, mas eu acho que a gente realmente está chegando num ponto onde a gente está chegando num limite, né? Onde, por exemplo, a gente está chegando, fazendo um paralelo entre a suminocultura norte-americana e Brasil, né? Quando se falava no passado, ah, a suminocultura norte-americana não tem funcionário, ninguém quer trabalhar, e por isso que morre um monte na maternidade. Só que o Brasil hoje não está, não é também um mar de rosas com uma abundância de mão de obra. Então, a gente está chegando num ponto, claro que a gente está, eu estou sendo simplista, que não estou falando de doenças que não tem no Brasil e tem aqui nos Estados Unidos, mas a gente está chegando num ponto onde talvez produzir, produzir mais e mais e mais e mais leitão por parto não seja bem a chave, né? E sim, se eu conseguir, se nasce em média 16, eu consigo melhorar a mortalidade através, por exemplo, como tu disse, nutrição de fêmeas hiperprolíficas, adequada nutrição e manejo alimentar, eu acho que isso é mais, para mim eu vejo isso como sendo mais um caminho ideal a ser percorrido do que se pensar em que daqui anos e anos nós vamos estar com 20 nascidos totais. Acho que é um bom ponto. Mas voltando, Natália, na questão de nutrição da fêmea hiperprolífica hoje, cuidados. Eu queria que tu comentasse de maneira geral. A gente está falando de uma fêmea que no passado bem distante dava 10, agora dá 20. Então é, é mais ou menos, é uma fêmea que talvez, eu não lembro, eu nem busquei, nunca busquei, nem perguntaram quantos tetos uma fêmea de 30 anos atrás tinha. Hoje existem granjas aí que menos de 14 tetos nem se retém a fêmea. Então, cuidados em geral para manter essa fêmea produtiva e mostrar sua capacidade total. Vamos lá. Eu entendo que assim, uma fêmea hiperprolífica, a gente precisa primeiramente entender o estado fisiológico que está acontecendo pensando na gestação. O que está acontecendo em cada fase daquele período da gestação, né? Então a gente precisa identificar quais são os acontecimentos fisiológicos. Normalmente a gente faz uma divisão a título de estudo dessa gestação em três terços, né? E aí a gente consegue, então, compreender melhor e oferecer uma nutrição mais adequada para cada uma dessas fases. Eu acho que isso é muito importante. A gente pensar que hoje ela está gestando cada vez mais, que ela vai parir cada vez mais leitões e a gente consegue nutricionalmente auxiliar todo esse processo, né? Então a questão, por exemplo, de usar fibra é uma coisa básica. Aí você fala assim, não, Natália, mas hoje todo mundo já utiliza fibra, a gente já está consciente da importância da fibra e não é algo discutível. Realmente não é. Mas no campo a realidade não é essa. Eu me deparo com diversas situações que às vezes o produtor não utiliza fibra e a fêmea está lá parindo uma quantidade considerável de leitão e a gente começa a ver problemas no parto, né? A fêmea passa aquela gestação com aquela restrição alimentar, aquele momento de estresse, enfim, todos os problemas que isso pode acarretar. Então acho que isso é muito importante a gente compreender o que a fêmea está passando para ajustar a nutrição em relação a isso. Claro que é indiscutível que a qualidade de matéria-prima precisa, a gente precisa checar está tudo correto, né? Mas eu acho que pensando na nutrição propriamente dita em conceitos nutricionais, eu penso nessa questão da gente entender realmente a fisiologia. Por exemplo, na lactação, daí muda. Ela estava gestando, a gente estava seguindo um padrão alimentar. Na lactação, ela está precisando agora comer para conseguir produzir leite para aquela leite negada ali de 15, 16, 18 leitões, às vezes. Então a gente precisa entender agora que o requerimento dela é diferente. E a gente precisa incentivar ela a consumir em um momento que talvez ela não queira consumir tanta ração para conseguir produzir a quantidade de leite que a gente precisa para alimentar aquela leite negada. Então acho que o principal ponto ali mesmo é a gente caracterizar cada uma dessas fases e conseguir entregar a nutrição bem adequada. Sim. Não, muito interessante porque eu acho que a gente invariavelmente acaba caindo naquela ideia de que infelizmente a gente não consegue tratar de maneira individualizada todas as fêmeas que estão numa sala. Às vezes com o manejo, claro, a gente faz isso, mas por exemplo assim, a nutrição é difícil, né? É uma para todas. Para que nasceu 10, para que nasceu 20. Então eu acho que esse é um ponto que a gente invariavelmente não vai conseguir ajustar dependendo de utilização de tecnologias, né? Eu acho que a gente tem avançado, mas a gente poderia já ter avançado muito mais essa questão de que, tudo bem, é muito difícil ter mais de um tipo de ração na lactação, é muito difícil ter mais de um tipo de ração na gestação, mas hoje já existem já existem sistemas que são capazes e tecnologias que são capazes de fazer seja um blend daquelas duas rações, seja e enfim, controlar pelo computador, né? Com o quanto a gente vai determinar e daqui a pouco, dependendo de quantos leitões a fêmea pariu a gente consegue ajustar isso ou aquilo, eu acho que é um pouco essa visão. Eu queria que tu me falasse um pouquinho assim, como que tu vê assim, qual que é o estado da arte ou qual que é o status hoje do Brasil em termos de adoção de tecnologias para gerar um melhor cuidado para a fêmea hiperprolífica, Natália? Olha, eu... A gente vê algumas... algumas tecnologias, né? Que nem, por exemplo, tem um sistema de alimentação todo automatizado para a fêmea, que ela passa, o chip é lido, e aí a gente sabe... A gente não, o sistema sabe exatamente quanto que essa fêmea precisa consumir, quanto que ela já consumiu e derrubou ali a quantidade que ela ainda falta consumir, é perfeito. Claro que a gente gostaria que todas as grandes trabalhassem assim e a gente conseguiria trabalhar com a nutrição muito mais precisa. Mas hoje eu vejo que no Brasil, no geral, assim, que a gente acompanha de campo, isso é uma realidade distante, né? Então, mas também não adianta a gente se lamentar. Ai, por que? No exterior tem esse sistema e aqui não tem, então lá a fêmea vai produzir mais e a gente vai ficar para trás. Não, a gente tem condições de contornar isso com manejo, treinando muito bem a nossa equipe, explicando para eles a importância de cada um das atividades que a gente pede para eles fazerem. Então, acho que tem como contornar. Eu acho que a gente ainda está atrasado, não tem uma grande tecnologia envolvida, investida aqui no Brasil em relação a isso, mas que eu acho que isso também a gente não deve usar como muleta para não conseguir os melhores resultados com as nossas fêmeas. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Natália, voltando no ponto ali que tu mencionou de fibra, eu queria que tu, se tu pudesse comentar, o que seria o ideal hoje em nutrição de fêmeas em geral? Não digo, por exemplo, não entramos ainda no verão, vamos falar assim, estamos falando de estresse, por calor e tal, mas como que tu vê que seria assim uma nutrição ideal com relação à fibra para a fêmea tanto na gestação como na lactação? Bom, na gestação eu acho que é imprescindível o uso e normalmente a gente trabalha num teor de 2 a 5% de fibra bruta nas ações de gestação, mas a gente lendo muito trabalho, a gente percebe que aí a recomendação é até um pouco mais alta que isso, em recomendação de alguns trabalhos bem conceituados ali de 7 a 10% de fibra bruta por quilo de ração, né? Então a gente hoje trabalha numa quantidade consideravelmente média, mas que já tem um efeito que a gente precisa e eu acho que mais importante do que a gente pensar ali nesse número da fibra bruta que a nossa fórmula ali do computador vai nos oferecer é a gente pensar na qualidade dessa fibra bruta, né? Qual que vai ser a fonte dessa fibra? Aqui no Brasil a gente tem diversas. Tem o farelo de trigo que eu creio que é o mais utilizado, tem a casquinha de soja, tem algumas fibras sintéticas comercializadas por diversas empresas, tem polpa de beterraba, tem as mais diversas variedades, né? Então acho que o mais importante quando a gente quer pensar em melhorar a gestação, essa dieta de gestação através da fibra é a gente pensar nessa fonte de fibra porque a gente tem diversas opções e elas são diferentes entre si, elas vão entregar resultados diferentes entre si. Certo. E na lactação? Na lactação, ali eu vejo que o problema é um pouquinho diferente, não é tanto a fibra, né? Na lactação a gente começa ter um problema em relação a consumo. Vamos pensar, como eu comentei para vocês. essa fêmea ela está ali com muitos leitões mamando e o que ela precisa? Produzir leite. Para ela produzir leite ela precisa de energia e claro, água, né? Todo o sistema para a gente ter uma produção de leite. Mas ela precisa ter um consumo de energia, a produção de leite consome o sistema fisiológico, o metabolismo dessa fêmea. Então a gente precisa incentivar que ela consuma. A gente costuma trabalhar com uma energia metabolizável mais alta e todos os demais níveis nutricionais, né? A relação dos aminoácidos também mais alta para a gente conseguir oferecer todo esse aporte para ela ter a produção de leite adequada para esse número de leite gada. De leitões, né? Essa leite gada maior. Certo. E tu falou de fontes, assim, algum comentário em particular, algumas assim que tu mais prefere, que tu mais gosta de usar ou que mais já viu gente usar e ter resultados melhores, assim, mas falando da questão de que às vezes a gente é muito simplista em falar de fibra, né? A gente acha que fibra é tudo uma coisa só e às vezes existem fibras que são insolúveis e insolúveis é um composto dos dois, né? Ah, e daí tem toda a questão de lignina, celulose. Se tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso para a gente, Nath. Olha, tem... Esses seus conceitos estão totalmente coerentes. A gente tem essa questão de solubilidade dessa fibra. Mas o que eu costumo indicar de uma maneira muito prática? Ah, Natália, porque você falou ali no podcast que tal fibra tem uma solubilidade que não é tão adequada, que não é ideal para a fêmea. Eu tenho essa então eu não vou usar. Não. É melhor a gente utilizar o que tem do que não utilizar. Então, as fibras hoje sintéticas. Natália, tem efeito? Claro que tem. Eu prefiro muito mais que você utilize essa fibra sintética do que não utilize nada. Hoje o que a gente tem maior disponibilidade? Farelo de trigo. Mas, Natália, o meu farelo de trigo não está numa qualidade legal. A gente sabe que está com micotoxina, não está bacana. Você prefere que eu utilize esse farelo de trigo nenhum ou que eu vá atrás de uma alternativa sintética? Poxa, se você tiver condições de ir atrás de uma alternativa sintética que vai nos oferecer muito mais segurança, eu prefiro que você faça isso, com certeza. Então, eu acho que tem sim essas diferenças, né? A gente aprende na nutrição todo esse conceito de fibra, mas eu acho que como nutricionista eu não me limito a isso para fazer a recomendação. Acho que a gente precisa trabalhar com as ferramentas que a gente tem e se adequar da melhor maneira para o nosso produtor. Perfeito, perfeito. Muito bom. E algum comentário, por exemplo, eu já tive algumas experiências de uma empresa ou de um sistema de produção que não utilizava fibra e começou a utilizar. e daí eles começaram a ver as diferenças tanto na fábrica de ração como nas linhas, nos comedoros, assim, de mudar a densidade da dieta. Tu tem alguma experiência com isso, assim, de que teve que fazer alguma adaptação ou tiveram algumas dificuldades no começo? Ah, sim, acontece bastante, né? Se a gente coloca fibra, essa ração ela tende a ficar mais volumosa. Então, principalmente naqueles comedoros automáticos, os funcionários às vezes têm aquela mania de, ah, é aqui, a ração dessa fêmea é aqui, nessa marquinha de caneta, nessa outra fêmea é aqui, nessa outra marquinha de caneta. E se a gente muda a composição dessa ração, ela pode ficar mais ou menos volumosa. E aí, essa marquinha da caneta não está valendo mais de nada, porque se ela foi feita considerando um peso específico, a hora que muda a densidade da ração, esse peso já não está sendo respeitado, né? Então, acontece sim com frequência, a gente tem que fazer a recomendação de, na verdade, pesar essa ração, né? Não adianta a gente tentar a olho, achar que isso aqui é um quilo, isso aqui é um quilo. A gente precisa sempre ter esse hábito de pesar, porque a tendência é que ocorra essa alteração mesmo. Certo. Natália, a gente está terminando aí o verão no Brasil e, obviamente, que está ainda muito calor e vai estar ainda muito calor em muitas partes do Brasil. Assim, a gente sempre, a gente às vezes cansa de falar, ah, estresse por calor, estresse por calor, as fêmeas ofegantes, mas às vezes a gente falha um pouco em achar uma solução de que, poxa, aqui, vamos fazer isso aqui, as fêmeas não vão mais sofrer com calor, porque a gente sabe que o calor vai ter todo ano e vários meses do ano. o que que tu teria assim como recomendação para a gente passar por esse desafio de maneira mais suave possível na parte nutricional? E tem, viu, a gente tem algumas estratégias que dá para a gente utilizar e amenizar essa problemática. Está ficando cada vez mais quente, eu acho que esse ano, final desse ano, começo, final do ano passado, começo desse ano, foram recordes em temperaturas muito altas aqui no Brasil. E é um desafio muito grande, como eu te falei, a fêmea que está lactando, a gente tem esse desafio de fazer ela comer. A gente, no verão, a gente diminui o nosso consumo, por quê? Quanto mais a gente come, maior é o nosso incremento calórico. Se a gente já está numa situação de calor, a gente não quer que esse calor aumente. Então, é natural ocorrer com a gente e vai ocorrer com a fêmea também. Aí, eu fazendo associação com o humano, com o suíno, mas é exatamente isso que acontece, com a fêmea também, então, a gente, quais são algumas estratégias que eu utilizo? Adensar essa dieta, dá para a gente pensar em trabalhar com níveis de energia mais alto, de aminoácidos mais altos, para quê? Porque daí, ao invés de comer nove quilos, talvez se ela comer sete, eu consiga atender essa exigência? Consigo, eu consigo fazer esse cálculo e auxiliar nesse sentido. mas eu também penso que às vezes consumir sete quilos, vamos supor aqui, um exemplo muito básico, dando valores muito simbólicos, mas às vezes consumir sete quilos também vai ser difícil para essa fêmea, porque sete quilos ainda são sete quilos de ração, para uma leitoa, com certeza. Imagina, não, isso eu nem entrei na problemática leitoa, porque daí, meu Deus, ninguém responde. Então, é um desafio. Então, o que eu foco muito? A gente pensar na palatabilidade dessa ração, então, eu também faço a mesma associação. O que você prefere comer? Um biscoito adocicado, açucarado, ou um biscoito feito de milho e farelo de soja que não vai ter gosto muito atrativo? É claro que um biscoitinho docinho é muito mais interessante para a gente e para a fêmea também vai ser. Então, a gente pensar em palatabilizante, uso de açúcar, uso do farelo de bolacha, isso auxilia muito. E também, pensando em relação ao farelo de soja que eu comentei. O farelo de soja, a gente sabe que ele é necessário para a gente atingir a exigência ali de aminoácidos dessa fêmea, só que quanto mais farelo de soja eu ofereço, mais difícil é para essa fêmea digerir. Lembra quando eu falei lá do incremento calórico, quanto mais come, mais calor a gente gera para conseguir digerir esse alimento? Com o farelo de soja é a mesma coisa, ela vai precisar digerir esse farelo de soja para ter os aminoácidos livres para ela utilizar para produzir leite, para se manter e produzir o leite. Então, se a gente consegue trabalhar com o farelo de soja mais baixo e fazer essa suplementação com aminoácidos sintéticos, eu acho que é o caminho adequado para facilitar todo o processo digestivo para essa fêmea. Certo, certo. Muito bom, muito bom. E tu falou em adensar a dieta, o que faz muito sentido. Alguma estratégia na formulação um pouco mais específica? A gente trabalha aumentando a energia metabolizável, então, normalmente a gente trabalha com fêmeas em lapidação, a exigência de consumo de energia metabolizável por dia. Então, se a gente aumenta, ela consumindo uma quantidade menor, a gente consegue atingir esse requerimento. E aumento de todos os aminoácidos também, a relação dos aminoácidos também, para a gente conseguir atingir todos. Certo, mas aí tu diz utilização de gordura para adensar, trocar um pouco do milho pela gordura? Seria isso? Isso, não, utilização de uma fonte de gordura é indispensável também. Hoje, claro, tem as gorduras, tem o óleo que a gente utiliza comumente, e hoje a gente tem no mercado também produtos que nos auxiliam, a gente tem alguns concentrados energéticos que nos facilitam também, tanto nessa questão de palatabilidade, que eu bati um pouquinho na tecla, quanto nessa de aumentar a energia da dieta, a gente tem alguns produtos do mercado que nos auxiliam também e que tem um resultado bem bacana, quando a gente consegue fazer um mix do óleo com esses concentrados, a gente consegue níveis bem interessantes para a dieta e com uma palatabilidade bem atraente para a fêmea. Excelente, excelente. Eu acho que sim, às vezes a gente foca muito, e como nutricionista a gente foca muito no retorno sobre o investimento do custo da ração, que faz sentido, é o que move em qualquer negócio na produção dos suínos, mas às vezes a gente trata, por exemplo, a nutrição da fêmea igual a nutrição de creche e terminação, mais terminação, que a gente foca muito em custo, mas às vezes é aquela questão, a gente fala muito, teve vários trabalhos recentes mostrando o impacto da performance do leitão na creche e na terminação estar muito vinculado à qualidade do leitão na maternidade, e como é que a gente obtém a qualidade descrita na maternidade? Através da fêmea, ou seja, às vezes pensar que o custo da ração gestação e o custo da ração adaptação é um KPI para o sistema, tem que estar baixo, pode ser um tiro no pé, porque daqui a pouco eu preparando um leitão melhor, tendo uma ração um pouco mais cara para a fêmea, vai me permitir que eu tenha uma ração um pouco mais barata numa terminação, por exemplo, e que é ingerido em muito maior volume, então para o sistema, eu acho que às vezes a gente tem que, é aquela ideia, o formulador de ração é a custo mínimo, não é a lucro máximo, é a custo mínimo, então é importante eu acho que fazer esses paralelos, porque às vezes a gente fica pensando que nutricionista é só um cara que quer alimentar tudo que tem de mais barato e era isso, eu acho que é bom esse teu ponto que a gente tem que usar essas ferramentas e às vezes vai encarecer um pouquinho a dieta, mas em momentos estratégicos para que a gente colhe o futuro ali na frente. Não, é com certeza, e assim, é o que eu sempre costumo dizer, o leitão, que ele vai desmamar melhor, ele com certeza vai ter um desempenho superior até o resto da vida dele, então ele vai desmamar, primeiro, ele vai, leitão para começar, que nasce mais pesado, ele já vai conseguir ter uma gestão de colostro, já vai ser um leitão com desenvolvimento melhor, que vai desmamar melhor e isso vai seguir ao longo da vida dele, então assim, a gente pensa, vamos pensar em peso, ah, o meu objetivo é chegar com suíno em 100 quilos, se esse meu leitão maior consegue chegar em X dias e o outro menor em X mais 3, 4 dias, quanto custa esses 3, 4, 5 dias a mais que o suíno está na propriedade, consumindo, esperando para atingir o peso que a gente precisa, então é realmente isso que você falou, o nutricionista, não dá para a gente olhar ali só para aquela fase, para aquela categoria e vamos formular e é isso, e é o custo mínimo, te entrego, a gente tem que pensar num todo, na cadeia como um todo, né, então acho que isso é uma das partes mais interessantes de trabalhar com nutrição também, porque tudo se encaixa, tudo se interliga e é muito bacana. Não, sem dúvida, e Natália, eu queria te perguntar também sobre aditivos, assim, sair um pouco da parte mais base da reação, falamos de energia, falamos de milho, soja, fibra, gordura, aminoácido, o que que hoje se tem no mercado, assim, com provação científica suficiente para que a gente possa realmente, não, tem essa ferramenta aqui e principalmente seja no verão ou seja num sistema que tem problema com consumo na lactação, por exemplo, o que que tu acha que a gente pode tirar de proveito dos aditivos disponíveis no mercado hoje? Nossa, hoje a gente tem uma gama de aditivos e eu amo estudar essa parte de aditivos, eu acho que a gente avançou muito em relação a aditivos, pensando em fêmeas, mas ainda tem muito o que estudar, o que descobrir, então é uma parte muito bacana mesmo. Hoje, o que que a gente vê muito comum sendo utilizado e que eu confio que eu vejo resultados que tem muito embasamento científico? Carnitina, eu acho que é indiscutível que ela vai ter uma liberação de energia ali a nível mitocondrial, então tem uma resposta bem bacana, o uso de minerais orgânicos para essa fêmea que é mais exigente, eu vejo também um resultado bacana, o cromo em nível mais alto, algumas vitaminas, a gente já sabe também quando a gente utiliza em níveis mais altos, a gente tem uma resposta satisfatória para essas fêmeas, a parte de ácidos hoje também é bem explorada e eu acho muito bacana, mas eu penso que assim, eu amo aditivos, eu utilizo, eu recomendo, mas aditivo não vai fazer milagre, então, já falo o nome, é aditivo, é para adicionar, ele vai entrar em uma quantidade muito pequena e ele vem para acrescentar no seu sistema de produção, ele não vai fazer um milagre, então não adianta você às vezes investir num aditivo que provavelmente vai ter um custo maior, vai agregar em custo ali para o seu sistema de produção e você não está fazendo o básico, não está cuidando da qualidade das suas matérias-primas, o milho que vai entrar em uma quantidade absurda, a soja que vai entrar em uma quantidade absurda, o farelo de trigo se você for utilizar, e aí o aditivo que entra um tiquinho ali, você está esperando que ele faça todo milagre e não vai, em relação ao manejo, ao ambiente, a qualidade da água, então, eu sou sim a favor de aditivos, eu acho que a gente tem hoje uma diversidade muito interessante, dá para, em cada situação, a gente sentar, escolher quais são os mais necessários, os que teriam um efeito mais interessante para cada tipo de problema, mas, com aquilo na mente, eles não vão fazer o milagre sozinhos, é necessário que todo o conjunto esteja em equilíbrio para a gente conseguir captar e aproveitar do resultado desse aditivo. Ah, sem dúvida, eu acho muito bom esse teu comentário, porque talvez o pessoal é aquela, eu acho que é parecido com a, quando o assunto é maneiras de se repor o óxido de zinco na creche, não sei qual é o termo que é usado no Brasil, se é repor, mas, suplementar tudo, alternativas ao óxido de zinco, alguma coisa assim, alternativas, alternativas, o que faz o pessoal pensar em que essa alternativa vai ser exatamente igual ao óxido de zinco, então, a gente tem vários aditivos que, obviamente, a gente sabe que não vai existir um aditivo que tenha exatamente o mesmo efeito do óxido de zinco, na maternidade da mesma forma, como tu bem falou, é um aditivo, é uma coisinha a mais, e tem essa certa flexibilidade de sistemas, tem sistemas que funcionam mais um, tem sistemas que funcionam mais outro, às vezes a gente bate muito numa tecla de instaurar que esse funciona e que esse não funciona, mas tem particularidades do sistema que, às vezes, nem a gente sabe explicar que funciona melhor um ou outro, é muito bom, e, da mesma forma, não vai fazer milagre, não é vozinho mágico, acho que a gente fica muito nessa de esperar que, a gente conduziu aqui num trabalho com um aluno de doutorado aqui há dois anos atrás, uma revisão de aditivos alimentares só em terminação, o foco era só em terminação, e daí, assim, todos que tu puder imaginar, desde enzimas, vitaminas, minerais, óleos essenciais, enfim, tudo, tinha mais de 20, e muitos têm comprovação científica com o resultado, assim, de melhoria, mas a magnitude dessa melhoria é de 1% a 2%, seja em ganho de peso, seja em conversão, ou seja, não adianta a gente achar que, não, agora eu vou colocar esse aditivo, vocês vão começar a produzir 1kg a mais no leitão, é desmame, isso não vai acontecer, então é, é, a gente tem que lidar um pouco com as expectativas, né, e fazer o beavá, como tu bem mencionou. Exatamente, e eu acho que, é outra característica do trabalho do nutricionista, né, como que a gente não pode trabalhar com o todo, é muito olhar para cada situação, para cada sistema, para cada oportunidade que a gente tem de melhoria, porque elas são muito individuais, são muito particulares, então a gente não consegue falar assim, não gente, por exemplo, um antitivo, qualquer carnitina que eu comentei, que eu acho muito legal, que tem resultado, e eu chegar em todos os produtores, falarem, gente, é só colocar carnitina, todo mundo colocar carnitina, e eu vou resolver o problema, a gente vai ter um leitão nascido a mais, o leitão vai nascer com X gramas a mais de peso, e infelizmente, ou felizmente, não é assim, não é uma conta exata, né, a gente precisa realmente olhar todo o sistema com muito critério para conseguir indicar o que realmente vai valer a pena. Boa, muito bom, muito bom. Natália, falamos bastante de fêmea, e agora a gente for falar um pouco mais de leitão, seja na questão da produção de leite ou seja nesse leitão, a gente fica muito focado em colostro, né, mas a produção de leite é o que vai fazer aquele ganho de peso a mais ali para desmame mais pesado, e eu acho que é um, o peso do desmame é um dos únicos, um dos únicos ganhos de peso que se multiplica ao longo da vida do animal, né, a gente fica muito naquela de que não, vai ser sempre X mais quilos, vai ser X mais quilos na saída de creche, X mais quilos na terminação, só que eu acho que o ganho de peso dele na maternidade, como ele está numa fase de desenvolvimento muito grande, é um dos momentos que mais configura ele multiplicar esse peso, né, eu acho que, eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessas estratégias nutricionais pensando no leitão. Sim, volta de novo, né, naquele desafio que eu comentei em relação à lactação, então essa fêmea, ela tem que produzir leite numa quantidade considerável pra todos aqueles leitões. Então, é um desafio, claro, hoje em dia tem toda essa questão da gente estimular o consumo da fêmea, conforme eu já comentei com vocês, isso é imprescindível, a gente tem que garantir que essa fêmea consuma, hoje, uma conta muito básica, eu acabei de falar, não dá pra generalizar, mas uma conta básica que a gente pode fazer, que essa fêmea precisaria de 2 quilos de ração pra mantença e meio quilo por leitão que ela tá amamentando. Claro que vai, é um comentário muito geral, porque vai depender dos níveis dessa ração, mas pra vocês terem uma ideia quando eu falo que ela precisa comer em alta quantidade. Então, é um desafio fazer ela consumir tudo isso, né, a gente garantir que ela consuma, mas além disso, mesmo quando a gente garante esse consumo, a gente precisa de um auxílio, né, então hoje o Creep Feed, eu vejo como imprescindível, se eu vejo uma grande que não tá fazendo Creep Feed, ela tá deixando de ganhar dinheiro, não só no sentido da gente acelerar esse ganho de peso do leitão enquanto ele ainda tá na maternidade, mas também pensando no amadurecimento do sistema digestivo desse leitão. Esse leitão, ele precisa começar a aprender a digerir milho e farelo de soja, não dá pra ele achar que a vida vai ser um eterno leitinho da mãe dele, infelizmente, não vai ser. Então eu acho que o Creep Feed hoje é uma estratégia também sensacional que a gente consegue agregar muito valor em relação ao peso do desmame desses leitões. Boa, boa. Não, excelente, excelente. Natália, esqueci de te perguntar alguma coisa que tu acha que tu deveria ter falado. Ai, deixa eu pensar, eu acho que não. Meu Deus, eu falo demais, eu acho até. Eu também, eu falo bastante. Não, eu acho que eu acho que foi bem legal, assim, foi bem legal que tu abordou bastante pontos práticos, pontos de nutrição, pontos de manejo, eu acho que era o foco mais na nossa conversa. Eu acho que também os ouvintes aí podem também mandar perguntas se eles tiverem, mas eu acho que é. O Beabá, às vezes até chovei no molhado, falar que é um arroz e feijão bem feito e tal, mas é que é, né? Mas é. É, é, não é? Eu acho que talvez é um pouco disso. A DSM Firminich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firminich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Mas eu te agradeço mesmo, Natália, por essa discussão técnica, porque agora eu vou te fazer algumas perguntas que não têm nada a ver com parte técnica. Ai, meu Deus, vamos lá. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é se tu tivesse que me recomendar uma série, um seriado hoje, qual que tu me recomendaria? Nossa! Pode cortar nessa parte, né? Porque eu vou ser muito sincera. Eu sou uma pessoa que só assiste séries muito bobinhas. Sabe séries, assim, que você assiste com seu pai e sua mãe do lado, que não... Bobinhas de tudo. Eu não sou o maior fã de séries, de tramas muito complexas, de coisas daquele suspense. Eu assisto coisa muito leve, muito tranquila, uma comédia. Minha série favorita é The Office. Muito bom, muito bom. Eu nunca assisti The Office, mas está na minha lista. Por favor, assista The Office. É maravilhoso. Já assistiu Modern Family? Comecei. Eu parei e não porque não estava gostando, eu estava apaixonada, mas porque estava... Ela não está disponível em nenhum streaming daqui. Ah, pode ser. E aí não estava bacana, assim, a qualidade do que eu estava assistindo. Mas é muito legal. É porque é um tipo de humor parecido com The Office, eu acredito. Sim, The Office é maravilhoso. Mas vamos para uma segunda pergunta aqui. se eu te desse R$100 hoje, o que você compraria com esse dinheiro? Ações. Quer me dizer qual ação? Fazendo um disclaimer aqui que a gente não está recomendando nada. Ah, não é? Nossa, mudamos o tema do podcast agora para o mercado financeiro e pobre da Natália, né? Eu, na verdade, eu arrisco algumas coisinhas ali no mercado financeiro, mas eu não sou mais estudiosa em relação a isso, não. Eu tenho um consultor financeiro que me auxilia a comprar as ações mais adequadas porque realmente não é o meu ramo. Mas se for para me dar dinheiro, com certeza ele vai virar ação. Beleza. E a última, Natália. Uma coisa que tu nunca fez na tua vida e que tu tem muita vontade de fazer. Coisa que eu nunca fiz e tenho vontade de fazer? Pode ser visitar algum país também? É, tem um sonho próximo que vai se realizar. Conheci a neve. Ó. Acredita que eu não conheço a neve, mas agora finalmente tenho uma viagem marcada em julho para Bariloche e vou conhecer a neve. Vou esquiar. Vou esquiar e eu quero fazer e nunca fiz. muito bom, muito bom. O bom é que a neve nesse caso vai ser a turismo ou vai ser a trabalho. Vai ser a turismo? Não, a turismo. 100% turismo. A neve e a trabalho não é legal. É, porque se eu esquiar e me quebrar não vai ter problema. destreza para esquiar eu acho que eu não vou ter, mas a gente vai curtir a experiência como um todo. Excelente, excelente. Natália Citanaca, muito obrigado pelo teu tempo. Foi muito bom bater esse papo aí contigo. Espero que tenha sido proveitoso para ti e para os nossos ouvintes também. E é isso. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Eu que agradeço a oportunidade. É uma honra estar aqui. Como eu comentei contigo, eu sou fã do podcast, eu consumo podcast, eu indico podcast. Então, é uma honra mesmo estar aqui. Agradeço demais, demais, demais. Foi muito legal mesmo. Que bom, que bom. Para mim também foi muito legal conversar contigo, Natália. Muito obrigado, um abraço. Abraço, até mais.